Oração de Nossa Senhora Aparecida Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida, Vós que nos amais e nos guiais todos os dias, Vós que sois a mais bela das mães, A quem eu amo de todo o meu coração, Eu vos peço mais uma vez que me ajudes a alcançar a seguinte graça. Sei que me ajudarás e sei que me acompanharás sempre até a hora da minha morte. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Amém. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Reze por sete dias, Repetindo o seu pedido para alcançar a sua graça. Tenha fé, E Nossa Senhora Aparecida intercederá em seu favor. Amém. Amém.